Novamente juntos, hoje abordando um tema importantíssimo e de momento. Esse Chico que se posiciona agora, neste momento, não é o Chico que eu conheci, e que conheço realmente. O Chico era ponderado, discreto, e ele viveu muitos momentos políticos e momentos como este. Era sempre procurado por espíritas, por não espíritas, que o procuravam para ver sua opinião. Chico era uma pessoa politizada, estava sempre a par, mas era discreto, prudente, como sempre em qualquer situação difícil. E em momentos políticos, muito mais ele mantinha essa discreção. O Chico, respondendo a uma pergunta de um companheiro espírita, há muitos anos, que queria entrar na política e já tinha uma tarefa espírita muito grande aqui em São Paulo, foi perguntar ao Joaquim, pediu ao Joaquim que perguntasse ao Chico, naqueles momentos íntimos que eles tinham de trabalho aos sábados de manhã, e que na época o Chico recebia, doutor Bezerra, para que ele psicografasse o conselho. O Chico respondeu a essa carta, esse pedido, dizendo ao companheiro que tivesse muito cuidado, porque trabalhar para Jesus, trabalhar dentro do movimento espírita, e estar dentro de uma situação política era muito difícil, que ele tinha o livre-arbítrio, que podia fazer o que ele excesse, mas que tomasse muito cuidado, porque ele não podia realmente se comprometer e comprometer as tarefas espíritas. E pediu ao companheiro Joaquim que não divulgasse essa carta. Tanto que eu não a coloquei no livro que escrevi sobre o Joaquim, porque essa carta veio, às minhas mãos, através do acervo que o Joaquim Alves me deixou. Mas, se Chico, naquela época, pedia que não divulgasse a carta, hoje, muita coisa que se diz sobre a opinião política de Chico e pede que divulguem um companheiro espírita. Você vê, quando me chegou aos ouvidos, que estava se divulgando isso através da internet de Chico, essas palavras e dizendo, divulgue sim, pedindo que o companheiro espírita divulgasse, eu analisei e disse, não, pode ser Chico. Pode ser que o Chico disse alguma coisa referente ao momento, mas essas palavras devem ter sido acrescentadas. Mesmo porque Emmanuel seria que permitiria que o Chico, exigente como ele é, dentro do movimento espírita, que um médium de tamanha responsabilidade dissesse para ele tomar partido. Analisei essa palavra. Outra palavra que analisei do recado que veio pela internet, dizendo que seria Chico, era sobre palavreado. Um palavreado agressivo, chamando de criminoso um candidato. Eu fui muitas vezes ao presídio em Uberaba com o Chico, fui aqui na penitenciária, e o Chico não se referia a nenhum detento desse jeito. Criminoso e detento, ele abraçou muitos. Eu estava junto. Vocês acham que o Chico ia chamar um candidato de criminoso? Também analisei, não, pode ser o Chico. Analisei a palavra desgraçado. A palavra desgraçado, Chico dizia que quando nós abríssemos o Evangelho e víssemos essa palavra, discorresse, porque ninguém aqui na Terra está sem a graça de Deus. Era uma palavra de interpretação, de tradução. Era uma palavra pesada, desgraçada. Todos estamos com a graça de Deus, candidatos ruins ou bons. Então, essa fala de Chico, a mim, como dirigente de um grupo espírita, vindo de outro dirigente espírita, é chocante. Quais são os deveres, então, dos espíritas em relação à política? Estudar realmente o que Kardec dizia na codificação. No livro da Revista Espírita, onde Kardec visita as casas espíritas, e já havia conflitos naquela época, conflitos partidários, ele aconselha realmente a afastar-se dessa situação, porque é inconveniente que uma casa espírita, onde tem uma sociedade e que todos somos companheiros, se tome partido. Não é possível que um dirigente espírita faça isso. É desequilíbrio, porque normalmente há conflitos se você tomar partido. Então, o bom dirigente espírita estuda melhor Kardec. Muita propaganda política pode ser feita subliminarmente e pode ser levada por espíritas na casa espírita e fora dela. Quais as responsabilidades do dirigente nessa questão? Então, o dirigente deve preservar a casa espírita, porque nós dissemos antes, exatamente, que nós somos companheiros. E o livre-arbítrio é realmente uma coisa maravilhosa para o ser humano. Você pode ter uma ideia hoje e até mudá-la amanhã. Então, o dirigente espírita deve preservar, vacinar-se sobre esses conflitos. Se ele tomar posição e as pessoas disserem a pessoa me disse porque é dirigente, nós não somos realmente aqueles emissários de Deus. Somos criaturas que estamos aqui na Terra fazendo o melhor possível. Então, todos temos e devemos ter a consciência de nossas obrigações políticas, mas preservar a casa espírita, sem dúvida nenhuma. E a política pode separar os espíritas? Se pode, o que deve ser feito para que isso não ocorra? Quando Kardec foi visitar os centros, já estava separando. E isso aconteceu agora, há pouco tempo, na nossa casa espírita. Nós tivemos que tomar medidas radicais, dizer, o dirigente que estiver colocando alguma coisa sobre seu candidato na internet, será tirado a sua obrigação, o seu lugar de posto, como pessoa que divulga o espiritismo no centro espiritonial. Por quê? Porque ele estava criando conflitos entre os companheiros. Então, o dirigente espírita deve ser como um pai de família. Se há conflito entre os irmãos, ele não deve fazê-lo. Ele tem que saber sua obrigação como um dirigente espírita. Ele terá seu candidato, que pode ser outro do que aquele que frequenta a casa espírita. mas a casa espírita tem que ser preservada. O que você diria se você tem mais familiares dentro da casa e você começa a agredir, fazer dessa maneira, a chamar o outro que não é o seu candidato de desgraçado, de criminoso, de tudo isso que disse, que o Chico disse. Se você não faria, não acredite que o Chico tenha feito. Temos livre-arbítrio para escolher os nossos candidatos. Que critérios devemos usar para escolhê-los? Bom, cada um tem seus critérios. Nós temos o livre-arbítrio. Quando realmente eu acho que o Chico era uma pessoa que aconselhava com aquele bom senso, a prudência que ele tinha, com esse Chico que eu conheci durante muitos anos, não por minutos na sessão, mas por dias que nós viajávamos juntos, que ele se hospedava aqui em casa, ou eu na casa dele, com o Gauves, eu uso os mesmos critérios. Prudência, silêncio, até quando você está numa reunião familiar com vários filhos seus, que este momento acontece e cada um dos irmãos tem uma opinião. O pai deve respeitar a opinião deles e silenciar. Nem impor a sua e respeito todos, porque isso é exemplo. E o dirigente espírita tem que ter na casa espírita a mesma coisa que um bom pai de família. Boa voto, boas eleições, muita prudência, muita oração. É preciso isso. Mais oração, mais prudência e mais silêncio. e mais silêncio. Música e mais silêncio. Música